Um pouco por toda a ilha de São Miguel começa-se a celebrar a época do vinho e das castanhas. Embora o dia de São Martinho seja apenas a 11 de novembro, há quem comece a celebrar um pouco antes e há quem estenda as festividades em honra do santo, até vários dias após a sua data. As manifestações, horas espontâneas, horas organizadas, acontecem em quase todos os pontos da ilha e este ano fomos até ao Caboclo, no Conselho de Lagoa, onde a celebração da Festa de São Martinho organizada pela Casa do Povo Local, aliada a outras forças vivas, da freguesia já vai na sua terceira edição. Esta Festa de São Martinho surge pelo terceiro ano consecutivo. Começou em 2013 e vai no terceiro ano. Este ano é o culminar daquilo que nós idealizamos em 2012. A este ano há uma parceria entre a Casa do Povo do Caboclo e o Grupo de Amigos de São Martinho, também do Caboclo. Estabelecemos essa parceria de modo a rentabilizar tanto os recursos humanos como os objetivos a cumprir. A Casa do Povo do Caboclo cumpriu pelo terceiro ano consecutivo a Festa de São Martinho, na Praça Dona Amélia, em parceria com os amigos de São Martinho Caboclo, foi responsável por momentos de lazer e convívio junto da comunidade e visitantes, foi também responsável pela degustação da gastronomia regional e um cartaz de animação musical diversa. Hoje nós temos o cortejo etnográfico, como é conhecido o cortejo tradicional de São Martinho, que vem ao fim ao cabo a ser uma recriação da lenda do São Martinho. Ou seja, durante a noite haverá aquilo que é tradicional, o porco nos petos, as sardinhas, as castanhas, e digamos muita animação musical no decorrer de tudo à noite, que hoje vamos presenciar a todas as pessoas que nos queiram acompanhar. Essa festa também para nós é uma festa de partilha, nós aqui não cobramos nada por tudo o porco nos petos, não cobramos nada pelas sardinhas, pelas castanhas, é tudo uma dádiva que nós damos às pessoas. Portanto, eu acho que também isto é sinônimo de partilha com todos. Mas engane-se quem pensa que festejar São Martinho é apenas deliciar-se com as iguarias da época e com o vinho. No caboclo, dá-se grande importância em dar a conhecer a história deste santo, como aconteceu com o cortejo etnográfico, que percorreu algumas vias da freguesia, onde foram retratadas várias passagens, culminando com a representação da própria lenda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com o ano passado nós também fizemos um cortejo semelhante ao deste ano. Agora, claro, nós temos sempre aquele grande objetivo que é melhorar de ano para ano. E este ano, como podem depois verificar, o cortejo vai sair muito mais melhorado. Ou seja, vai haver uma recriação do São Martinho, mas também tudo um cortejo etnográfico que tem a ver com o povo, tem a ver com o clero, a nebreza, digamos, de modo a dignificar também a lenda do São Martinho. Um evento desta natureza tem de ser devidamente preparado, ainda mais quando o mesmo ganha popularidade de ano para ano, uma constatação possível de fazer, quer pela afluência do público, quer pelos órgãos de comunicação social que para ali se deslocaram. Nós começamos com cerca de um mês e meio, dois meses de antecedência. Como deve-te calcular, há muita coisa aqui que hoje aparece e que nós temos que trabalhar muito nos bastidores para que em dois dias apareça todo o trabalho que é feito. E também há que enaltecer muitos e muitos colaboradores que, direta ou indiretamente, têm colaborado com o Grupo de Amigos de São Martinho e a Casa do Povo de Cabuco. Tem vindo a aumentar e não só tem vindo a aumentar, como tem surgido grande cobertura por parte dos órgãos de comunicação social. E há que referir uma coisa importantíssima. Esta é uma festa tradicional de São Martinho, o que não acontece em várias localidades. Nós estamos habituados a ver um ou outro jantar, um convívio de amigos. Mas uma festa tão popular como essa, não sei se é a única, mas diria que deve haver muito poucas no cenário. Um evento que promete voltar para o ano e nós na próxima semana, no horário habitual do Jornal da Noite. Fique bem, um fim de semana feliz e até à próxima sexta-feira. Fique bem, um fim de semana feliz e até à próxima semana.